Olá, eu sou o Rob Vitorino e esse é o Warp News, o nosso resumo semanal de notícias do mundo dos games. E nesta semana, Zynga mostra FarmView 2, Far Cry 3 é adiado e Nintendo anuncia a primeira grande liquidação na loja do 3DS. Far Cry 3 foi um dos destaques na conferência de imprensa da Sony na E3 esse ano, mas para a infelicidade de seus fãs, a Ubisoft tem uma notícia um pouco triste. Far Cry 3 foi adiado do dia 4 de setembro para o dia 4 de dezembro no território norte-americano, o que significa que também deve chegar só perto do Natal aqui no Brasil. Enquanto aparecem centenas de especulações em sites internacionais, a Nintendo afirma que só vai revelar o preço do Wii U próxima data do seu lançamento. De acordo com o presidente da Nintendo, Satoru Yuata, a empresa não repetirá o mesmo erro que cometeu com o 3DS, que foi lançado a 249 dólares e menos de um ano depois teve seu preço reduzido para 169. De acordo com o Yuata, a empresa aprendeu com esse erro e o Wii U será lançado por um preço razoável e os consumidores podem aguardar um custo-benefício atraente no lançamento. Após 3 anos do lançamento do primeiro FarmView, a Zynga anuncia a continuação do jogo. Agora, o jogo passará a ser tridimensional e por enquanto a Zynga só liberou um teaser. E a última semana foi editada na casa do Mario, além de anunciar o 3DS de Itoo, a Nintendo anunciou que mexerá no bolso para promover a loja virtual do portátil. No período do verão norte-americano, que equivale ao nosso inverno, a eShop contará com diferentes liquidações toda semana. A empresa ainda não anunciou quais jogos serão. Resta torcer para que alguns dos ótimos jogos como Pushmo e Mutant Muds façam parte dessa liquidação. E se você é uma daquelas pessoas que não jogou Okami quando ele foi lançado para Playstation 2, e nem depois do seu relançamento para a Nintendo Wii, a Capcom vai te dar uma chance de se redimir. Okami, jogo de aventura em terceira pessoa, ficou famoso por seus belos gráficos em cel shading. Okami HD chega a PSN no outono norte-americano, ou seja, entre agosto e outubro, custando 20 dólares e com suporte ao Playstation Move para facilitar fazer as pinturas que o jogo exige. A PSN no outono norte-americano, que é um jogo exige.